Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana, como habitualmente e uma vez por semana, nós reunimos-nos para nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus e para assim, em família, podermos ter mais conhecimento desses ensinamentos a fim de pô-los em prática na nossa vida. Não esquecer de colocar a jarra de água e os copos agora no início da reunião e, como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente, vamos escutar uma canção. Página 31 É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. Que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. Que vais ouvir a nossa voz, cantar-te esta nossa oração. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. É tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. É tão bom estar aqui contigo, é tão bom ter pedido, meu Jesus, sentir que estás junto de nós. e nesse momento vamos todos nós fechamos os nossos olhos e agradecer a Deus a esse Pai bondoso e maravilhoso e ao nosso irmão e mestre Jesus que esteve conosco e que continua entre nós e que nos deu os sentimentos da sua boa nova pelo seu exemplo de amor de misericórdia de paz e de auxílio a todos com os quais ele encontrou aqui na terra que neste momento possamos elevar o nosso coração até Jesus e agradecermos pelo sublime dom da vida esta vida que hoje nos sustenta e que possamos nós sermos gratos por tudo que nos acontece e por esta oportunidade de reparação que para nós e que muitas vezes nós reconhecemos como desgraça nada mais são como consequências dos nossos atos praticados que possamos com os corações contritos nos fortalecermos com a grande alegria que é sabermos que a vida continua e que nossa estagia aqui na terra é temporária e que a verdadeira vida é no plano espiritual e que aqui estamos a aprender e que tudo o que nós fizermos ao longo de nossas jornadas nós encontraremos no plano espiritual que possamos nós abrirmos os nossos corações e termos esta compreensão e fortalecidos com Jesus e com todos esses beneméritos amigos do plano espiritual que nos auxiliam possamos levar à frente a jornada de cada um que cada um de nós escolheu e pediu para aqui realizar assim seja do evangelho segundo o espiritismo no capítulo 5º item 24 a verdadeira desgraça todos falam da desgraça todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo venho dizer-vos porém que quase todos se enganam pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens ou seja os desgraçados supõem eles a veem na miséria na lareira sem fogão no credor impaciente no berço vazio do anjo que sorria nas lágrimas no caixão que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido na angústia da traição na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde a sua nudez nos farrapos da veidade tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana sim é a desgraça para aqueles que nada veem além do presente mas a verdadeira desgraça está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa desenhe-me-se o mais feliz acontecimento do momento mas que traz consequências funestas não é mais infeliz do que aquele inicialmente aborrecido causa partida uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem desenhe-me-se a tempestade que despedaça as árvores mas purifica a atmosfera dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte não é mais uma felicidade do que uma desgraça para julgar uma coisa é necessário portanto ver-lhe as consequências é assim que para julgar o que realmente o que é realmente feliz ou infeliz para o homem é necessário transportar-se para além desta vida porque é lá que as consequências se fazem sentir ora tudo aquilo que ele chama desgraça de acordo com a sua curta visão cessa com a vida e ter a sua compensação na vida futura vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas a desgraça é a alegria o prazer a fama a fútil inquietação a louca satisfação da vaidade que fazem silenciar a consciência oprimem a ação do pensamento confundem o homem quanto ao seu futuro a desgraça é o óbvio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo esperai vós que chorais tremei vós queridas porque o vosso corpo está satisfeito não se pode enganar a Deus ninguém escapa ao destino as provas credoras mais impiedosas que a multidão acossada pela miséria espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo que o espiritismo vos esclareça portanto e restabeleça sobre a verdadeira luz a verdade e o erro são estranhamente desfigurados pela vossa cegueira então agireis como bravos soldados que longe de fugir ao perigo preferem a luta nos combates arriscados a paz que não pode oferecer-lhes nem glória nem progresso que importa ao soldado perder as armas no combate o equipamento e a farda contanto que saia vitorioso e coberto de glória que importa aquele que tem fé no futuro deixar a vida no campo de batalha a sua fortuna e a sua veste carnal contanto que a sua alma entre radiosa no reino celeste Delfine de Geraldão Paris 1861 A mensagem de hoje do livro Vem Comigo da nossa irmã Maria Teresa Magalhães psicografada por nosso irmão Arnaldo Costeira intitula-se Miséria Os tempos convidam a dar maior atenção ao que ocorre à nossa volta a comunicação social vive disso da tragédia do colapso da natureza em volta do desastre da espetacularidade da dor da desordem do latrocínio do crime da guerra da fome da miséria enfim de tudo o que possa concitar a curiosidade alheia Sem dúvida que a avareza e o egoísmo têm espalhado a miséria material um pouco por toda a parte São os miseráveis a céu aberto e são os miseráveis escondidos atrás da vergonha que resquícios de amor próprio feito orgulho precisam esconder da sociedade em que vivem A crise é moral espiritual religiosa se quiseres Perdeu-se o sentido de Deus e tudo parece subjugado entre esses mesquinhos Mas haverá maior miséria do que a concupiscência a luxúria a devacidão o vício e acima de tudo a ignorância das leis que comandam a vida? Aproveita todas as oportunidades que se te apresentam para levar a luz da verdade àqueles que continuam a viver na ignorância A leitura que ouvimos sobre a desgraça ou as desgraças as desgraças como vamos vendo é o dia-a-dia da vida dos humanos na Terra Mas queríamos referir concretamente ou abordar concretamente este tema pequeno tema sobre a parte final da leitura segunda leitura que ouvimos A grande desgraça que nós talvez tenhamos que meditar sobre ela prende-se sobretudo de facto com a ignorância do homem em termos espirituais todas as desgraças as dificuldades e sofrimentos por que vamos passando ou por que vai passando são o resultado de desconhecimento das leis superiores da vida Felizmente temos hoje o Consolador aí esclarecendo todas as coisas É um convite de novo feito pelo mundo superior ao homem e à humanidade para que ouça para que aprenda para que entenda o que somos de facto se somos espíritos de onde viemos porque estamos aqui e para onde regressamos Portanto é importante que o homem para perceber a desgraça entenda primeiro o que é e o que estamos aqui a fazer porque é que há sofrimento porque é que há dor É esse o convite que nos é feito pelo mundo maior há muito tempo por Jesus no seu tempo e pelos espíritos novos através do Consolador Prometido que saibamos ouvir-lhe o Consolador Prometido e saibamos seguir aquilo que são as suas orientações para que a nossa vida se transforme não em desgraça mas numa vivência com expectativas de maior felicidade e de melhor felicidade Esta leitura e estes ensinamentos que o Espírito Delfino de Gerardin nos trouxe neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo está naturalmente relacionado com esta passagem do Evangelho sobre as bem-aventuranças e sobre bem-aventurados os aflitos em que Jesus naturalmente exortava a que aqueles que eram na atualidade os aflitos os por assim dizer desgraçados seriam bem-aventurados por estarem nesse momento a passar por essas dificuldades por esses momentos mais difíceis porque ele tinha aquilo que nós compreendemos desta leitura uma visão ampliada da realidade da vida não se prendia unicamente ao presente à situação da atualidade mas via quais as consequências que cada um de nós teria ou terá em função daquilo que vivencia na atualidade e nessa nesse ensinamento Jesus é claro quando diz mas infelizes de vós os ricos porque tendes a vossa consolação no mundo infelizes de vós que estáis saciados porque ireis ter fome infelizes de vós que rides agora porque sereis reduzidos ao choro e às lágrimas mostrando exatamente que a verdadeira desgraça não é o que se passa neste momento de aflição de dor mas que aqueles que agora estão a passar por esse momento mais difícil com abnegação com resignação estão a libertar-se dessas mazelas dessas faltas e que amanhã naturalmente serão bem-aventurados porque já não terão que passar pelo mesmo mas que pelo contrário aqueles que ainda se demoram nos prazeres da matéria nos vícios aqueles que ainda dão demasiada importância às questões materiais em detrimento das questões espirituais aqueles em que ainda o egoísmo o orgulho se sobrepõe sobre tudo mais esses realmente serão aqueles que amanhã terão que passar momentos mais difíceis e que agora porque aparentemente se consideram bem não estão naturalmente bem não estão naturalmente ou não serão aqueles que muitas das vezes pode parecer que são os felizes os felizardos do mundo e por isso conforme dizia o Eugênio o importante é o conhecimento das leis o conhecimento da perspectiva da vida contínua não apenas de uma existência física corporal mas daquilo que Jesus nos ensinou em que nós teremos que nascer de novo nós teremos várias existências então aquilo que nós fizermos agora terá consequências para nós no futuro então é importante nós meditarmos na conduta que estamos a ter agora naquilo que é importante para nós e não termos apenas esta visão estreita da atualidade desta vida transitória em que nos encontramos certamente que é fácil nós fazermos um paralelismo por exemplo quando temos ou quando somos acometidos de determinado problema de saúde e temos que fazer uma intervenção cirúrgica por exemplo a intervenção cirúrgica naturalmente que irá nos custar naqueles momentos naquele pós-operatório etc mas nós sabemos que depois dela nós teremos melhoras ou seja nós não podemos ver apenas a questão no momento mas olhar para a consequência desses desses atos e nós sabemos que passamos por pequenos sofrimentos nesse caso da cirurgia mas depois teremos naturalmente as bênçãos que virão da da saúde não é? do tratamento a que fomos sujeitos para terminar queria apenas lembrar a passagem dos dez leprosos que vieram pedir ajuda a Jesus que os curasse porque achavam que efetivamente estavam numa situação desgraçados não é? de uma verdadeira desgraça pelo problema de saúde que tinham Jesus curou dez mas apenas um veio agradecer a cura da mazela do corpo porque a verdadeira cura está na alma os outros nove como não se modificaram como não se transformaram como continuaram exatamente com as mesmas imperfeições que tinham voltaram a contrair a doença enquanto aquele que agradeceu que se modificou que se transformou esse sim soube aproveitar a oportunidade e ficou curado então que reflitamos todos sobre os acontecimentos da nossa vida do nosso dia a dia para podermos distinguir aquilo que é ou não uma desgraça para nós o que aparentemente parece ser uma desgraça muitas das vezes não o é e aquilo que nós muitas vezes achamos que é um bem ou que é algo de bom pode efetivamente amanhã trazer-nos momentos mais difíceis momentos mais dolorosos vamos então prosseguir para a irradiação Senhor Jesus depois de ouvirmos estes ensinamentos nós te suplicamos que ainda somos muitos de nós ou a maioria de nós como os novos reprosos sentindo o alívio sentindo a cura continuaram exatamente na mesma ajuda-nos Senhor a agradecer todas as dádivas que Deus e tu Mestre nos dás e a mudarmos a interiorizarmos os teus ensinamentos a colocá-los no nosso dia a dia no nosso coração conseguindo dessa forma amarmos mais e amando mais tornar-nos mais caridosos tornar-nos mais amigos tornar-nos mais preocupados com aquele que vive ao nosso lado que muitas das vezes também sofre a miséria encoberta ajuda-nos Senhor para conseguirmos dessa forma arrancar o egoísmo o orgulho dentro dos nossos corações e sermos mais caridosos tornando-nos sirineus uns dos outros porque a vida de todos nós se torne mais fácil mais leve a cruz não ser tão pesada dá-nos a coragem Senhor a paciência a resignação a fé dá-nos Senhor a confiança em Deus o nosso Pai como nós na Terra sabemos pais que somos que queremos o melhor para os nossos filhos vós que nos criastes que nos deste a vida a quem tudo devemos e nos deste o nosso Mestre e Senhor Jesus que nunca nos abandona ajudai-nos a confiar a entregar-nos de corpo e alma e a não sermos pessimistas mas a termos esperança que depois das dores depois das tempestades do sofrimento tudo passará e virá a bonança como a seguir à noite também vem o novo dia ajuda-nos a ter essa confiança Senhor a não entrarmos na crítica no desespero porque há tanta coisa boa certamente a cada instante também da vida através de irmãos dos dois lados da vida que ajudam o seu irmão que ajudam o seu semelhante e que passam despercebidos mas é assim também que deve ser mas só ouvimos as coisas más e só falamos nas coisas negativas e assim as vamos aumentando então que silenciemos que oremos uns pelos outros te pedimos Senhor ajuda para nós mesmos mas para toda a humanidade sofridora derrama o teu olhar meu Deus e meu Jesus de amor e de misericórdia por todos nós mas misericórdia especialmente para aqueles que desconhecem a lei para aqueles que não te conhecem que te abandonam quando surge o menor sofrimento por terem falta de fé de confiança ajuda todos Senhor aqueles que são a causa do sofrimento dos seus irmãos porque esses sim são dignos de compaixão e ajuda nos a nós a sermos resignados e agradecer sempre e louvar a Deus nosso Pai a ti Mestre porque sabéis o que é melhor para nós e como ouvimos a esmagadora maioria das vezes é a dor que é o melhor remédio para nós envolve toda a humanidade Senhor na tua paz nas tuas bênçãos para nos tornarmos melhores cada dia que assim seja Página 36 Banho 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 Com as minhas mãos vazias Banho Que eu me bato em oração Banho Banho Em busca de melhores dias Banho Com Jesus no coração Ajuda-me Senhor Jesus Perdoa-me Ajuda-me Ajuda-me A ser cristã A perdoar O coração A adoração Senhor Jesus, recordar-nos para a verdade Perdoa-nos, tanta ilusão Acorde o mundo, a inovação Ajuda-te a ser cristão É perdoar o coração Amém 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 E a nova terra, tanta ilusão, demora o mundo, a inovação, a jura-me, pra ser cristão. É perigo, é, de todo o coração. Estamos a terminar o nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início desta reunião, para que a espiritualidade amiga, os nossos familiares no mundo espiritual, os nossos ías, os nossos protetores, que estiveram aqui connosco, também ajudaram a fluidificar. Despedimos-nos de todos. Lembrando que amanhã estamos de volta pelas 20 horas, com mais uma palestra da nossa Associação. E na sexta-feira, no mesmo horário, também estaremos novamente transmitindo mais uma palestra da Associação. Desejamos a todos um bom resto de dia. Votos de muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe.